4k de orbs exato e um brilho, por favor, um brilho! Eu só pedi um brilho, pelo amor de Deus! Eee, brilhou! É isso, vamos ver! Bleach Brave Souls! Fala, galera! Ziegfeld aqui, é claro, na área. Área do grande Bleach Brave Souls, galera. Pra falar de um Summons e até pra Summonar. Porque o Pai Ichigo tá de volta, galera. E esse gacha não traz só o Pai Ichigo, mas traz muita guerra dos mil anos em algumas coisas bem interessantes, galera. Aqui a gente vai tá trocando aquela ideia, é claro, Summonar. Então, vamos entrar, vamos gastar um pouquinho, hein? É, galera, vindo aí com ainda os First Battles do Rangie, né? Nós temos aqui o grande Inheritance Summons The Blood Warfare, galera. Chegou exatamente hoje, no dia 26 aí, e vai até o dia 2 do mês que vem, tá? Esse gacha, galera, tá trazendo um grande Pai Ichigo, né? O povo chama de Pai Ichigo porque é a última versão ali do Ichigo criada, acredito eu, até pelo próprio Cubo, galera. Né? Que seria pós-tudo, né? Acredito eu. E a Hulk é também na versão aí, Ultimate da parada, né? Esses dois personagens, galera, são muito icônicos e muito bons dentro do game. Inclusive o próprio Pai Ichigo, que é um dos personagens que a galera tem mais gostado e usado na maioria das paradas aí. Então, esse é aquele gacha que vale muito a pena você jogar, até pelos dois personagens principais, né? O Pai Ichigo e a Hulk são muito bons. Só que nós temos aqui Guerra dos Mil Anos em peso, galera. Então, ela vem meio balançada no seguinte fato de que nós temos aqui dois Quinces, são muito usuais e bons, né? Eu não sei se eu tenho esse maninho aqui, mas eu não tenho o Lilibarro, né? Então, eu gostaria também de pegar o Lilibarro. Eu não lembro se eu peguei essa Hulk, galera. Agora, mano, me falha a memória. O Pai Ichigo é claro que eu tenho a Hulk. Eu não lembro, mano. Eu peguei ela. Caramba, eu vou confirmar. De qualquer forma, eu não sei se eu tenho aqui esse Manuzinho, né? Eu não tenho também o Lilibarro, que os dois são muito bons, tá? Você vai usar Manu. Até no Quincy, galera, sendo Quincy, né? Na filiação, é muito bom de ter na conta. Além dos dois, então, nós temos mais dois aqui muito bons. Até a Nanau, daqui pra cima, todos os personagens são até que novos e fortes. A Nanau também, eu achei ela boa, né? Tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, achei ela legal. Agora, os quatro aqui de baixo, galera, é a Guerra dos Mil Anos em primeira mão, né? Quando a Guerra dos Mil Anos chegou, basicamente, chegou com esses caras ali, mano. Então, são personagens antigos que, particularmente, ainda até que são usuais. Dá pra usar. Não são fortes, assim. Você precisa ter na conta? Não exatamente. Mas se tiver, ok. Até hoje, galera, eu tenho, basicamente, todos menos o Toshiro, cara. Então, poxa, eu quero pegar esse Toshiro faz tempo, só pra ter mesmo e completar o lance de ter todos os bonecos do jogo, né? Então, como eu tenho o Paishiko, não tenho o Lili Barro aqui, nem sei se eu tenho o Manu. Não lembro se eu também tenho a Nanau. Até vamos confirmar, daqui a pouquinho, eu, de qualquer forma, vou jogar nesse Gatcha. Principalmente, galera, porque aqui nós temos um Gatcha 4.5 de chance de ver um dos Fickers, que são esses da lista, 1.5 no resto, gastando 350 Orbs pra duas puxadas aí. Até o garantido estaria gastando 1.100 no padrão, né? E ele vem com 25 Orbs no padrãozinho. Então, Paishiko, muito maravilhoso, né, galera? Muito bom em tudo que ele tem. A Rukia também é muito boa. E, como eu disse, o resto dos personagens também vão ser de muito bom uso, né? Vamos dar uma conferida aqui na minha conta. Então, ó, nós temos aqui o Paishiko e, sim, eu tenho a Rukia, galera. Essa Rukia também tá muito bonita com o cabelão, né? Até então, se eu pegar mais do que um dos dois, pra mim também não seria um problema, né, galera? Eu acho que vai ser bom. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho a Nanau e o outro menino lá, né? Que eu não tenho o Lilibar, isso é certeza. É, galera, eu não tenho essa Nanau também, tá? Se eu não tenho a Nanau, já é, pô, quase certeza do que realmente eu tenho que jogar nesse Gatcha. Vamos ver aqui se eu tenho o Grêmio lá. O maluquinho laranja, ó, o Paishiko tá aqui, né? Com potions e tudo. Vamos ver se a gente tem o menininho dos Quincy, ó. O Coisa tá aqui. Mano, eu não tenho aquele maninho dos Quincy, né? Não, galera, eu não tenho também, cara. Então, beleza. Tá ótimo pra eu summonar agora, porque vão ser vários personagens ali, galera, que eu não tenho. E com certeza se brilhar, mano, eu acho que vai dar bom. Então, vamos summonar, porque, pô, olha o tanto de Orbs que o Zig tem, galera. Cê é doido, mano. Eu tô até fazendo uns summons, né? O vídeo em questão, galera. Olha o tanto de ponto de conta que eu tenho. Do 10x todo dia, né? Faz tempo que eu não faço o 10x todo dia. Eu acho que pra sabadão aí, o vídeo de Brit vai ser 10x todo dia, né? Ou será que não? Porque nós já temos exatamente no dia 26. E esse Gatch aqui, galera, além de tudo é... Pô, vale a pena realmente jogar nele? Não muito, né? Eu não vou te falar que vale a pena você torrar todos os seus Orbs. O Paishiko, se você não tiver, beleza. A RUT ali também, legal jogar. Ah, jogaria até o garantido, sim, nesse Gatcha, jogaria até o garantido. Se eu não tivesse o Paishiko e alguns outros ali a mais também, tá, galera? Agora, como hoje é dia 26, amanhã, dia 27, deve estar saindo alguma novidade, né? Então, a gente vai ver o que vai vir aí pro fim do mês, né? Fim do mês de janeiro. O que será que vem? Pode ser algo muito bom. Então, por isso que esse Gatcha tá vindo desse jeito. Eu sempre falo, fim de mês, galera, os caras vão lá e começam a soltar uns Gatcha doideira. Gatcha é que todo mundo quer. Por quê? Porque o próximo Gatcha vai ser algo que, com certeza, a galera vai querer gastar. E muita gente vai estar sem Orbs, porque... Ai, eu gastei no Paishiko. Então, é isso. Gaste consciente. Gaste, você quer gastar tudo, beleza. Mas você tem que saber que, além de... Mano, todo mundo avisa. Com certeza, vai estar vindo algo aí pro pra... Mano, próximo rolê, né, galera? Próximo dia, próxima semana, vai ter Gatcha novo. Se você estiver gastando agora, tá gastando meia à toa, né? Vamos aqui, ó. Porque já não deu nada. E partiu sumonar, galera. Bom, vamos jogar um pouquinho aqui pra esquentar, né? Depois, se não vir nada, eu jogo tickets pra gente, né? Dar aquela brincada. Então, vamos soltar um 10x aqui, de Brave, que esse aqui pode brilhar, né? Ó. Três estrés, borboleta. E uma rejeitada. Será que eu perdi minha sorte aqui? É algum Biakuya, ó. É. Senmonzakura. Olha, caraca, galera. Mano, esse Biakuya... É o azul antigo? Vamos ver. De muitos... De muitas luas. De muitas luas, ou não? Caraca, mano. O Biakuya das antigueiras, galera. Mano, não vai me ajudar em nada. Vai me dar orbs, é claro. Mas, como eu disse, a minha busca por ter todos os personagens do jogo, acaba de diminuir um pouco, né? Não é, galera? Olha aí. Mano, o Biakuya azul das antigas, cara. Caramba. Eu bati o olho ali, eu lembrei, mano. Bom. Esse gato aqui, ó. Eu tava até querendo jogar, galera. Porque eu não peguei o Donkanoji, né? Vamos ver, né? Quem sabe eu não jogue ali o cinquentinha? Bom, brilhou. Certo? Vamos jogar... Eu vou jogar 10 aqui, só por tiratema pra... Ai, as zicas... Não sei, galera. Será que eu tô com sorte ou eu tô com azar? Pelo menos já peguei um new nesse vídeo, né? Vamos lá. Que doideira, mano. Tarantantantã. Bom, é isso. Vamos lá, galera. Primeiro stepzinho. 150 orbes. Vamos ver se brilha. Vai, rejeita. Será que eu gastei a sorte mesmo, mano? Chauron. Tá bom, Chauron. Tá. O primeiro foi muito barato. 150 orbes. Vamos. Duzentinho, galera. Duzentinho vai brilhar. Duzentinho vai brilhar. Vamos lá. Pra eu ficar com 4k de orbes exato. 4k de orbes exato. E um brilho, por favor. Um brilho. Eu só pedi um brilho. Pelo amor de Deus. É, brilhou. É isso. Vamos ver. Um brilho. Um brilho. Um brilho. Um brilho. Mano. Catei o Lilibarro, galera. Eu nem reconheci a voz do cara. Porque, mano. Sei lá, velho. Nossa, mano. Ô, galera. Vou até postar no Instagram. Inclusive, me sigam lá no Instagram. Que eu vou estar até postando. Sempre posto um monte de coisa lá. Beleza, galera. Temos um personagem new. Temos um personagem que realmente eu queria, né? Então, eu estava aqui atrás. De Lilibarro, com toda a certeza. Do outro manozinho aí. Que também é Quincy. Ou do Toshiro, tá? Eram os personagens que eu queria. É mais aqui nesse gacha, galera. GG, clã. Ah, mano. Pô. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de live de British, né, mano? E agora, galera? Como é que fica? Temos um Lilibarro na conta, mano. Caramba. Muito bom. Dois personagens pra upar. E agora? Será que eu baixo dos 4K? Ah, galera. Eu acho que já deu bom, cara. Eu vou parar aqui enquanto eu estou ganhando. Porque, você está ligado, né? Se vocês decidirem lá na live, quem sabe eu jogo um pouco mais. Mas, até então, galera. Como eu disse. Vai vir alguma coisa nova. Então, mano. Quiser guardar seus orbs? Também pode ser que valha a pena. Mas, dá pra esperar. Porque, como eu disse. O gacha chegou hoje, né, galera? Vai até o dia 2. Então, daqui a pouquinho a gente vai saber amanhã. Depois de amanhã. O que vem no final do mês. E esse gacha vai ficar junto até o final do mês. Então, você pode esperar. Se o fim do mês não for algo bom pra você. Você gasta tudo aqui. Certo? Então, eu gastei. Mais pra dar aquele salve. Vamos jogar aqui, galera. O que, ó. Vamos jogar o último ticket aqui, ó. E assim a gente finaliza. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece aquele like pra fortalecer. Só assim pra gente se ver, né? Porque tem que deixar o like. Vamos ver. O que que sai aqui? É algum... A porro. Bem provável a porro que eu já tenho, né? Fazer o quê? Tá bom, galera. Mas a gente já tem dois pra opar. E aí Tchau. 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 Tchau.